Pessoal, seguinte, começou aqui pro interior do Paraná aqui, a Rebotec tá chegando agora pra nós, ó O produto Rebotec aqui, ó, o impermeabilizante A gente vai colocar ele no reboco pra impermeabilizar essa obra aqui, pessoal E vamos fazer um teste aqui, que todo youtuber fez esse teste Agora chegou a minha vez, que é o produto que chegou agora aqui no Paraná Agora chegou a minha vez de fazer esse teste aqui, pessoal, pra ver se o produto atende mesmo o requisito aí que o pessoal fala Vamos fazer o teste aqui, ó Pelo menos foi assim que eu vi eles fazendo, ó Enfia a mão no pó, ó Enfia a mão no pó, enfia na água Ó Nem que atendeu mesmo, pessoal, não umedece não, ó Aí Deu a mão aqui E na água Ó Coeira Aí, pessoal, então tá aí, ó Vamos usar esse produto aqui Na, na, né Vamos rebocar aqui, vamos fazer com outra pista Vamos usar esse produto aqui Vou usar esse outro produto aqui também, ó Da Da Rebotec também, ó V da Reboco Vou usar ele no lugar do carro, pessoal Então tá aí Quem tá, quem tá assistindo aí, me acompanhando aí no, no canal aí, ó Ativa o sininho, se prepara aí que nós vamos ter bastante dica bacana aí, ó Tem muitas pessoas com problema de infiltração, humildade, de umidade na, na, na sua casa Vai conseguir resolver isso aqui, a gente vai passar bastante dica aí, ó Da, 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 vamos usar esse produto Produto muito bom, tá chegando agora pra nós E vamos passar, vamos tá passando aí, ó Os traços certinho Como que nós vamos fazer? Na hora que eu for usar ali, fazer o, preparar ali na pitoneira Eu vou fazer o vídeo, vou fazer os traços certinho E vou tá mostrando pra vocês aí, pessoal Certinho, beleza? Então ativa o sininho, se inscreva Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo Que esse vídeo vai ajudar muito aí, ó Que eu estiver fazendo a permeabilização Vai ajudar muitas pessoas com problema de permeabilização, beleza? Então tá aí, ó Fica todo mundo com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau